Você tem medo de parar de comer carne, mas sabia que a deficiência de B12 é comum até mesmo em onívoros? E sabia que vai muito além do que só comer produtos de origem animal? Que você pode ficar deficiente mesmo comendo eles? Então, fica ligado e vamos aprender mais dados científicos sobre a vitamina B12. Ou seja, depois do sítio de absorção da vitamina B12 no intestino. Então, por mais que a gente produza ela no intestino, ela sai nas fezes. Então, você não consegue utilizar a sua própria produção. A produção por, obviamente, micro-organismos. Torna ela necessária de ter uma ingesta. Mas esse artigo sugere que nós mostramos que pelo menos dois micro-organismos no intestino delgado, pseudomonas e klebsiella, podem sintetizar quantidades significantes dessa vitamina. É interessante que a incidência de deficiência de B12 em indianos e migrantes na Inglaterra é grande, mas não é comum na Índia, mesmo mantendo os mesmos parâmetros alimentares. É possível que na Índia eles tenham uma flora bacteriana no intestino delgado, que fornece uma boa proporção de B12 diária, mas quando eles se mudam para um ambiente mais protegido, a flora se reverte para a característica de indivíduos vivendo em países ocidentais. Com pouca ou nenhuma flora na parte superior do intestino delgado, perdendo sua fonte endógena de B12 e, portanto, se tornam suscetíveis a desenvolver deficiência severa de B12. Existe muito questionamento a se fazer sobre a B12. A gente realmente, eu acredito que nós sabemos ainda muito pouco dela. Uma outra, um outro fator que nós sabemos que é muito importante é má absorção. Não é só consumir a vitamina, mas conseguir absorvê-la. A anemia perniciosa ou gastrite atrófica autoimune pode levar à destruição autoimune das células parietais, ou seja, células gastrointestinais. O próprio corpo ataca as células epiteliais, que produzem ácido clorídrico, e o fator intrínseco, e, portanto, induzir deficiência de B12. O ácido clorídrico é necessário para soltar a vitamina B12 dos alimentos carnos. O fator intrínseco é necessário para ligar a vitamina B12 para ela ser carreada para ser absorvida. Então, nós precisamos de ambos fatores e, quando ocorre essa anemia perniciosa, gastrite atrófica autoimune, nós acabamos não conseguindo produzir as substâncias que são necessárias para a devida absorção. Um caso-estudo de um homem de 73 anos que reportava consumo infrequente de carne, mas consumia peixe três vezes na semana, sofria de deficiência de vitamina B12. Mesmo comendo carne ou peixe, não é uma garantia para a adequação de níveis de vitamina B12, como a gente pode ver. E jejuar? Pode restaurar níveis de vitamina B12? Essa pesquisa mostra que o jejum intermitente mudava a microbiota de rato, os micro-organismos no sistema gastrointestinal. Melhorando o perfil microbiano e a proteção contra doenças, inclusive contra diabetes. Se a B12 é produzida por micro-organismos, será que o constante estado hiperalimentado de nossa população com alimentos de baixa qualidade, que levam à inflamação, estresse oxidativo, desregulação no processo nutricional, portanto, não seria responsável também por prejudicar a absorção e níveis no sangue de B12? A gente tem que levantar esses questionamentos. As pessoas, o estilo de vida moderno, a falta de contato com a natureza e micro-organismos, etc., pode sim, nós sabemos que prejudica o microbioma. E será que isso também não causa um prejuízo no todo o processo nutricional da B12? Eu não recomendo. Não temos dados clínicos. Mas o Dr. Douglas Graham, que é um higienista e um praticante do frutivorismo há 40 anos e também supervisor de jejuns, ele sugere que ele já jejuou pessoas ao longo de algumas semanas jejuando, e viu os níveis da vitamina B12 no sangue, voltando ao normal depois de não ingerir nada além de água durante 20 dias, por exemplo. Eu não recomendo, não faço apologia a um jejum de água sem ser medicamente supervisionado e sem que a instituição medicamente supervisionada e higienista aceite o paciente. Nós temos que questionar, porque nós sabemos, nós estamos começando a ter dados clínicos que o jejum literalmente reseta o organismo, renova ele e talvez seja, na verdade, um processo de problema nutricional pelo organismo não estar funcionando de forma adequada, não estar funcionando no seu máximo. Então a autofagia, a limpeza desencadeada pelo jejum, talvez pudesse corrigir essa má absorção que as pessoas sofrem mesmo comendo proteína animal. E B12, na verdade, ao meu ver, não deveria ser o fator limitante. O impressionante e mais triste é que onívoros, devido ao seu alto consumo de produtos animais na atualidade, sofrem elevados riscos de doenças coronárias, diabetes, cânceres e ficam imensamente preocupados em adotar uma dieta vegana, ou quase vegana, devido ao risco de deficiência de B12. Supostamente veganos sofrem quando abandonam produtos animais. Já que câncer, doenças cardíacas, diabetes são as doenças que mais matam e não a deficiência de B12, acredito ser insensata a tamanha preocupação. Quantas pessoas você conhece sofrendo de excesso de proteína animal, gordura saturada, colesterol, falta de fitonutrientes e antioxidantes, sofrendo dessas doenças crônicas e quantas você conhece sofrendo de deficiência de B12? Ou seja, o que mata na atualidade não é a deficiência de B12. Óbvio, temos que nos preocupar com a vitamina? Temos. Temos que nos preocupar com tudo que se relaciona, metabolismo, absorção, etc? Temos. Consumo, seja de suplementos, etc. Mas a preocupação primária é 40% da população mundial morre de doença cardiovascular. Então, será que... Bom, acho que vocês entenderam, não? E quase finalizando, B12 é hidrossolúvel, portanto, não sabemos de toxicidade. Muitos suplementos têm dados na literatura com efeitos prejudiciais. Vitamina A, ferro, ácido fólico, multivitamínicos. Entretanto, suplementação de B12 na literatura, não temos dados mostrando prejuízos. Apenas quando em excesso pode causar acne e rosácea. Por ser uma hidrossolúvel, você urinará qualquer excesso da mesma. É o senso comum. Entretanto, em 2017, tivemos uma pesquisa publicada correlacionando a suplementação de B6 e B12 com até o dobro da incidência de câncer pulmonar em homens, sugerindo que tais suplementos podem não ser quimio-preventivos, ou seja, prevenir o câncer, proteger contra o câncer, e, na verdade, prejudiciais à doença. Solos pobres prejudicam nossa B12? Todos os ruminantes requerem o cobalto em uma dieta para sintetizar a vitamina B12. Ela é essencial para o metabolismo energético e a produção de células vermelhas. A B12 tem inúmeras funções no organismo. Essas são duas apenas delas. A deficiência do cobalto no solo pode ser a causa da deficiência nos animais de abate e, portanto, a razão que até mesmo esses animais são suplementados hoje em dia com B12. E, portanto, os seres humanos acabam suplementando indiretamente. É, se você não sabe, hoje em dia até a carne, queijo de leite e ovos que você come foi suplementada com B12. No caso da vaca foi suplementada quando ela dá os seus produtos. Leite, quando a galinha foi suplementada e dá ovo. A vitamina B12 que vai conter nesses produtos, na verdade, também veio de suplementos. Porque, hoje em dia, até o gado está deficiente de acordo com a própria indústria. Então, fica aqui um questionamento. Será que não estamos todos deficientes de vitamina B12 por uma falta de interação com a natureza? Por estarmos industrializando cada vez mais nossos alimentos? Até nossos alimentos in natura vêm de solos com agrotóxicos, colhidos verdes, processados, sempre limpos. Você vai ver uma produção de fruta industrial, por exemplo, até das frutas. Eu sou a favor das frutas, vocês sabem. É uma produção industrial. Passa por lavagem, secagem, passa por mil processos. Então, será que não tem algum prejuízo a vitamina que deveria estar ali presente, depois de ser tanto lavado? Aí, às vezes, joga petroquímico por cima para lavar mais e por aí vai? Não estou dizendo para vocês não lavarem nem nada do gênero. Mas, a gente tem que fazer o questionamento de por que está acontecendo uma pandemia de deficiência de B12. Um problema global, digamos assim. Porque não é só um problema de vegetarianos ou veganos, mas também muitos onívoros têm baixa de B12. Então, fica um questionamento. Relembrando que para todo vegano, eu recomendo e acredito na suplementação de vitamina B12 e até mesmo para onívoros que realmente não estão mantendo bons níveis. B12 é uma coisa séria e pode estar correlacionada a inúmeras doenças crônicas. Prestar atenção nela é importante para o paciente e para o meio acadêmico, científico, conseguir mais pesquisas, conseguir conduzir mais experimentos para a gente entender mais ainda dela e entender, talvez, por que essa deficiência tem ocorrido cada vez mais frequente. Gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog. Fique ligado aos nossos cursos de retiros e palestras ao longo do ano, principalmente os retiros que ocorrem aqui no Espaço Saúde Fugal, em Saquarema, sempre no final de janeiro e julho. Eu tenho sete livros já publicados. Tem curso culinário online, o Vegan Fitness 2, que é um curso de transição para uma dieta vegana saudável, né? Com alimentos levemente cozidos no vapor. Mas sim, eu sou crudívoro, se alguém questionar. Tem um outro curso, o Vegan Fitness 1, online, que está para sair em breve. Tem três documentários aqui no canal. Tem muito material gratuito entre site, YouTube, Instagram, Facebook, etc. E eu ainda presto atendimento nutricional ao longo do ano, aonde eu estiver no Brasil. Só não aprende de crudivorismo, só não aprende a, pelo menos, mudar um pouquinho na sua dieta e estilo de vida, quem não quer? Muita, mas muita saúde frugal. Se cadastre no canal, aperta o sininho e até a próxima. Muita, mas muita saúde frugal.